São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo é uma mãe de braços abertos Que espera mais um frio pra acariciar O vencedor faz um frio Que dói o outro meio Que é um calor que ninguém aguenta Os olhos da gente Da animais de pimenta A tarde vem a chuva É pressa da multidão Mas o cara é de São Paulo É topo de sabão São Paulo é o coração da América do Sul Não tem preconceito de raça e nem de cor E nas lajes do rio Ipiranga Está falando rito do imperador Dá-poo desso Dá-poo desso Ahn maybe recognized O que é isso?